Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, estamos no ar com mais um programa Cabeça Pra Cima e hoje num dia muito especial, muito especial porque hoje também é o dia do aniversário da Boas Novas, né? Completando 23 anos no ar, transmitindo Jesus. Muito bom isso, não é mesmo? Uma emissora que se propõe a fazer parte da missão de Deus para o mundo. E você que está com a gente, acompanhando a gente, semeando aqui na Boas Novas, também faz parte desse projeto e faz parte dessa missão. Muitíssimo obrigada a todos vocês que participam diariamente aqui conosco na Rede Boas Novas, mais um agradecimento absolutamente especial a você, querido semeador de Boas Novas, que nunca perdeu a visão e que tem nos garantido que nós continuaremos no ar até Jesus voltar. porque Ele primeiro nos garante e você que tem o olhar, que tem a visão espiritual, faz parte desse projeto no dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua participação, pela sua contribuição e especialmente pela sua oração. Que o Senhor Deus possa olhar para você, atender os desejos do seu coração e manter a sua boa mão sobre cada um dos dias da tua vida. Parabéns a você, parabéns a Rede Boas Novas de televisão e mais esse ano de vida, que nós possamos continuar sempre debaixo dos propósitos de Deus, que nós nunca nos desfiemos um milímetro para nenhum dos lados e que Deus continue nos abençoando. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Cabeça pra Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema que lhe é bastante interessante e que muitas vezes levanta algumas dúvidas. Quando a gente conta um problema particular, quanto conta uma intimidade ou até mesmo um pecado para uma outra pessoa, será que isso ajuda a aliviar a carga, ajuda a resolver o problema? Mas aí a gente se pergunta, e quanto a Deus? Será que quando nós confessamos os nossos pecados, ou será que é preciso a gente confessar os pecados para obter o perdão? Talvez tenha uma pergunta um pouco mais ampla, que permeia as perguntas anteriores. E é a que nós queremos fazer para os nossos convidados no programa de hoje. Confissão liberta? Começamos com o informativo. O termo pecado é utilizado em um contexto religioso para descrever qualquer desobediência à vontade de Deus. Na caminhada cristã, todos tropeçam no pecado e o caminho para voltar à santidade gera dúvidas no povo fiel. A confissão verdadeira do pecado, segundo a Bíblia, remove a crise provocada por ele e restaura a comunhão perdida. A primeira epístola de João diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. É isso aí queridos, hoje vocês ouviram o informativo, hoje a gente vai falar sobre essa questão. O que você acha? A confissão, ela liberta quando a gente conta, ou para Deus ou para uma outra pessoa, quando a gente fala sobre os nossos problemas, isso é de fato capaz de nos aliviar de uma carga? Ou o mero fato da gente compartilhar esse problema ajuda na solução dele? Vamos colocar essa pergunta para os nossos convidados de hoje. A gente tem um time muito especial aqui no Cabeça Pra Cima, para nos ajudar na reflexão. Recebo aqui no estúdio César Carvalho, ele que é pastor da comunidade cristã Novo Dia, em Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro, e é também autor do livro Sorrir, Chorar e Pensar. Ah, muitíssimo obrigada pastor, por estar aqui no Cabeça Pra Cima, a cabeça pra cima hoje, hein? Com certeza. Cabeça pra cima, não vai confundir os programas. Não, de maneira alguma. Muitíssimo obrigada por estar aqui. Uma alegria para mim estar aqui num programa tão importante, com o aniversário da rádio, aniversário do programa, para mim é um privilégio. E já falando em confissões, eu vou lhe entregar as minhas confissões. Esse é um livro que fala da minha história de vida, reflexões e pensamentos ao longo da vida, conto algumas das minhas experiências. De alguma maneira, faço também nele uma catarse, um esvaziamento de mim mesmo aos 50 anos de idade. E contando histórias da minha própria vida, da minha família, da igreja. E eu entendo que foi também um momento de me libertar de algumas coisas a partir da confissão. Só que muito mais publicamente do que talvez eu devesse, né? Ah, eu não preciso responder agora não, mas eu quero já já saber se quando a gente escreve um livro assim também, isso é uma forma de confissão. Depois você responde essa agora. Me responde o seguinte. E se o nosso telespectador quiser comprar o livro, achar interessante, vai gostar aqui do que o senhor vai falar e quer saber das suas confissões, como é que faz? Ele pode... Esse livro está distribuído nas principais livrarias do Brasil mesmo. Eu fiz uma viagem ao Nordeste e encontrei lá nas livrarias do Brasil todo. Muito obrigada, pastor. Estou, vou ler com carinho e descobrir aí os seus segredos e as suas confissões também. Também conosco no programa de hoje, Sérgio Elias. Ele é pastor na Igreja Metodista Livre nos Estados Unidos, mas está com a gente aqui no Cabeça para Cima de hoje. Mas ele também é doutor em teologia e autor do livro Heróis Anônimos. Hoje eu tenho aqui, né? Essa gente é famosa. Muitíssimo obrigada por estar com a gente aqui no Cabeça. Olá, Celeste. Obrigado a você por me receber. É um prazer participar do Cabeça para Cima, especialmente nessa data tão marcante na história da Boas Novas e do seu serviço ao povo brasileiro, ao povo evangélico, que não evangélico. É isso aí, pastor. Olha, a gente tem muita gente que nos acompanha nos Estados Unidos também, acompanha através da internet, né? Porque a Boas Novas, além da televisão, além do rádio, nós temos um satélite que ele, na verdade, entrega o nosso sinal em todos os países de fala portuguesa, né? Mas as pessoas nos acompanham muito pela internet, no www.boasnovas.tv. A gente recebe mensagens lá em Boston, uma galera muito grande também que nos acompanha. A comunidade de língua portuguesa é muito grande. Isso aí, somos internacionais, viu? Eu quero aproveitar e passar suas mãos a cópia do meu livro, Heróis Anônimos. Opa! Dia de aniversário, dia de presente, olha só, Heróis Anônimos aqui também. E aí, pastor, se o pessoal quiser comprar Heróis Anônimos, você também está nas livrarias? Sim, ele será, ainda não, mas ele será disponibilizado no site da própria editora, a minha editora, Dan Prevan, e de certa forma ele também expressa as minhas confissões. É uma confissão de amor, Celeste. É uma confissão do meu amor pela Igreja de Jesus. Esse livro foi escrito em homenagem a você, em homenagem ao César, ao Bruno, a todos os cristãos que servem a Jesus apaixonadamente, mas que nem sempre ganham a visibilidade que talvez merecessem, mas que amam a Jesus e eles são, então, homenageados no meu livro. Uma confissão de amor. Amém, amém. Isso aí, também vou lê-lo com carinho e faço a contrapartida do destaque que a gente não precisa aparecer mesmo aqui, não, né? Porque Deus, ele nos enxerga quando a gente está na obra dele, ele nos enxerga e essa é a maior visibilidade que a gente pode ter, não é mesmo? Porque quando ele nos enxerga, é como servos fiéis. A gente ganha um monte de estrelinha no céu, um monte de estrelinha no céu. Queridos, deixa eu apresentar para vocês o nosso terceiro, mas não menos importante convidado, Bruno Carneiro, pastor querido, filósofo e psicanalista, também está sempre aqui no Cabeça com a gente. Obrigadíssima pela sua presença. Olá, Celeste, é um grande prazer estar aqui novamente. Ainda não lancei meu livro, como os colegas. E parabenizo a Rede Boas Novas de TV por esse trabalho tão extensivo e tão significativo, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. E que Deus continue abençoando a vida de toda essa produção maravilhosa. Esse tema de hoje é muito interessante, como todos os temas e, digamos, libertador também. É verdade, é verdade. É uma alegria especial mesmo para a gente hoje, né? E, como eu disse lá no início, eu quero reforçar aqui o nosso tributo aos nossos semeadores de Boas Novas, as pessoas que nos acompanham a cada dia e que têm tido a visão de semear no reino de Deus, ajudando a obra de Deus a caminhar, caminhar a cada dia. Mas vamos lá, quero falar sobre, quero saber se a confissão liberta, né? Muitas vezes a gente está tão angustiado, tão carregado com alguma coisa e falar com alguém é fundamental, né? A gente precisa falar, o homem é um ser social, o ser humano é um ser social. E ele foi feito para isso, para o relacionamento, para, né? Deus não gosta do homem só, né? Lá no início ele foi lá e disse assim, ó, não, não é bom que você esteja sozinho, não. Deixa eu colocar um ajudador, uma pessoa aí para compartilhar com você. E muitas vezes na hora da angústia, na hora da alegria maior, a gente quer compartilhar, né? Muitas vezes se chama isso de confissão. Vamos conceituar a confissão? O que é confissão? Quando eu chego, escrevo um livro, quando eu compartilho com um amigo, isso é confissão ou o que que é? A confissão, nesse sentido, ela pode ter vários desdobramentos e até conceitos, né? A gente pode entender confissão como a conversa com alguém de nossa confiança, quando a gente abre o coração para alguém que entende a gente, que vai, de alguma maneira, nos ajudar nesse processo de cura das nossas dores, das nossas pressões da vida, né? A gente entendendo libertação como alguma coisa muito mais ampla do que as questões espirituais, mas também na alma. Nós vamos percebendo que a questão de você confessar, de você abrir o seu coração, de você se expor, pode ocorrer de várias formas e ser conceituada de várias maneiras. E existe aquela que é dirigida a Deus de alguma maneira mais individual, de uma maneira mais quebrantada, quando você olha para si mesmo e você percebe que você precisa de ajuda, né? Talvez um pouco parecido com o que o profeta Isaías falou, né? Ai de mim, eu vou perecendo, né? Quando ele olha para si mesmo diante daquilo, da grandeza que está vendo, ele vê a fragilidade da sua vida em relação também aos seus irmãos de caminhada humana. E ele vira para Deus e diz, ai de mim, eu vou perecendo, eu estou vendo alguma coisa que eu não posso ver. Então, talvez a confissão caminhe nessas direções, aos amigos, a Deus, olhando para si, olhando para as dificuldades, talvez por aí. Eu acredito também que a confissão tem muito a ver com botar para fora, pôr para fora, trazer a luz, aquilo que está interiorizado, muitas vezes causando algum tipo de dano, algum tipo de distúrbio, mas também uma alegria confessada, alguma coisa que está residindo, internalizada dentro do coração. Quando a gente vê, por exemplo, nos salmos celestes, declarações de louvor, de júbilo, de contentamento, são também confissões, né? Eu acho até que a confissão é mais do que um componente da experiência cristã. Eu diria que a própria vida cristã é uma confissão. Porque ser cristão é confessar Jesus, confessar a fé no Cristo, como Senhor e Salvador. Quando o cristão vai ao culto, celebrar a Deus, ele confessa com louvores. Quando ele está triste, abatido, ele confessa a sua dor através da oração. Então, eu diria que a confissão é a própria exteriorização do seu ser, do seu eu, e colocado diante do Senhor ou das pessoas amigas no momento de crise. Porque às vezes a gente liga confissão a pecado, né? Vou confessar, vou confessar um pecado. Parece que é sempre nessa linha. É assim, doutor, quando a gente chega lá na cadeira do psicanalista, chega diante do psicólogo, isso também pode ser considerado uma confissão? Existe um paralelo entre a psicanálise e, por exemplo, aquela atitude de você se confessar diante de um padre. Muito embora sejam abordagens distintas que são feitas com essas pessoas que se aproximam, ou do analista, ou do padre, ou de repente de um pastor. Tem uma diferença grande também do padre para o pastor, né? Quando você vai se confessar para um padre, é bem diferente você se confessar para um pastor, porque para o pastor você entende que ele não vai perdoar os seus pecados. E nós podemos dividir aí a confissão em três partes, né? A confissão a Deus, a confissão ao nosso próximo, quando nós ofendemos alguém. A Deus até o apóstolo João disse, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E tem também uma confissão que é interessante no set psicanalístico, no divã, que é aquela confissão que você faz para si mesmo. Na verdade, não seria bem uma confissão, seria você reconhecer algo que você cometeu de errado, você reconhecer as suas falhas, as suas limitações, reconhecer os seus medos. Então, seria de repente uma forma de se confessar também para si, né? Tá certo, né? Quer dizer, na hora que... Tomar consciência dos seus atos. Na hora que você extravasa, na hora que você expõe a sua alegria, a sua dor, a sua tristeza, o seu pecado, o seu problema, a gente pode estar entendendo que isso é uma confissão, embora em diferentes dimensões aqui, né? É, no sentido do relacionamento. Será que isso tem a ver com o objetivo pelo qual você confessa, né? Quando eu confesso a Deus, quando eu confesso aos amigos, quando eu confesso ao terapeuta, por exemplo, dependendo do objetivo, muda o caráter da confissão? É, eu creio que, dependendo dos objetivos da pessoa, ela tem interesses divergentes, talvez, e diferentes, pode acontecer mesmo dos objetivos serem até mesmo estranhos àquilo que seria o objetivo inicial da proposta do Evangelho. E a Bíblia diz o seguinte, Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que há uma necessidade de reconhecimento. A culpa, ela muitas vezes, ela funciona como uma espécie de impedidor para que a gente viva toda a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Então, eu preciso deixar que essa culpa faça essa barreira e eu preciso jogar isso para fora. Em outros momentos, talvez, eu tenha outras intenções, né? Eu quero só me aliviar, eu quero só me sentir bem, mas eu não quero mudar a minha trajetória. Eu quero só me sentir melhor, né? Eu não quero mudar de vida. Então, a gente tem essa dualidade na questão dos objetivos. Na confissão religiosa, tem um elemento que é o pecado, né? Na confissão terapêutica, a pessoa está buscando um alívio, né? Não necessariamente ela vê aquela sua culpa como sendo um pecado. E é curioso essa dinâmica que a Bíblia apresenta, essas opções, essas disponibilizações da graça de Deus, porque falou-se aqui, e é verdade, quando a Bíblia menciona que se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E, ao mesmo tempo, a mesma Bíblia vai dizer, confessar as vossas culpas uns aos outros. Então, uma dinâmica dupla aqui, é benéfico confessar a Deus, mas há também um, parece, Bruno, que existe também um efeito terapêutico extraordinário na confissão ao outro, ao próximo, ao irmão, ao amigo. É um outro ser humano como eu, né? Um outro ser humano. De repente vai entender o que eu estou passando. Tá, aqui a gente tem que dar as paradinhas, eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo. Eu vou para o intervalo e eu quero voltar para entender com vocês um pouco dessa dinâmica que vocês acabaram de citar. Como é que acontece a confissão? Tem um ritual específico? Mesmo quando a gente vai falar da confissão a Deus, né? Da confissão dos nossos pecados. Eu posso me confessar a Deus conversando com o pastor? Isso pode ser encarado como uma confissão? Como é que funciona isso? Queria entender como é que é o ritual da confissão. Só vale para a perdão dos pecados a confissão para Deus? Como é que é essa história? Tá bom? A gente vai para o intervalo, mas volta já. Isso aí queridos, a gente está falando hoje sobre confissão, né? E a grande pergunta é, a confissão liberta? Em que medida ela é liberta? O que você acha? Você acha que é a confissão liberta? Você já experimentou? Certamente sim, né? Acho que todos nós já experimentamos esse momento de confissão. Mas a pergunta desse momento é, como é que é? Como é que é o ritual de confissão? A confissão, ela precisa ser feita diretamente a Deus? Vamos pegar o aspecto religioso, né? Que a gente vem tratando aqui. Ela precisa ser feita diretamente a Deus? Eu posso me confessar com um pastor? Eu não estou entrando nem aqui ainda no mérito ou na questão do perdão. Eu estou no plano primeiro da confissão, né? Desse momento de abrir a alma. Como é que é isso? Como é que é esse? É, se você pensar no aspecto religioso, na fé cristã evangélica, nós não precisamos de intermediários para isso. Então, nós podemos ir direto a Deus no que diz respeito ao nosso pecado. Mas a verdade é que na questão humana, ter alguém, um pastor, um líder, alguém maduro que vai nos ajudar no processo, faz uma diferença enorme, porque você ganha um parceiro para te ajudar numa limitação. Muitas vezes há um pecado recorrente, alguma coisa que você vem lutando contra há muito tempo, confessa para Deus, mas não consegue a libertação total e definitiva daquela prática, daquele pensamento, daquela situação, daquele sentimento. E quando você, então, encontra uma liderança, alguém maduro o suficiente para, além de te ouvir, se compadecer de você, entendendo a sua humanidade como a dele também e pode caminhar junto, eu creio que esse tipo de prática, embora ele não seja, evidentemente, alguma coisa que precisa ser liturgicamente arranjado, eu acho que é muito, causa um desdobramento muito positivo na vida de alguém, porque olha para o outro. Eu tenho uma experiência muito interessante de alguém que, convivendo com a gente, tentava esconder alguma coisa que muita gente já sabia. E ele tentava, então, e fingia fazer um esforço enorme, até que um dia eu cheguei para ele e falei, filho, Deus não tem problema com o seu pecado, mas com a sua desonestidade tem, porque você tenta fingir uma coisa que você não consegue. Então, vamos tentar ser honesto. E aí, nisso, acabou acontecendo a libertação dele, aquilo que era um mal para ele mesmo. Então, eu creio que, claro, a gente não precisa do outro no sentido, vamos dizer assim, efetivo do perdão, mas eu entendo que a confissão a Deus pode passar por essa relação com pessoas maduras. A gente só tem que ter cuidado com quem nós estamos lidando nesse sentido. A vida é uma caminhada, é uma jornada que não se faz sozinho. Até para se vir ao mundo, nós precisamos de alguém, precisamos de nossos pais, para nos viabilizar a vida que vem de Deus. Então, e ao longo da caminhada da vida, nós precisamos sempre de alguém para nos ajudar, nos auxiliar, nos amparar, nos socorrer, enfim. Do ponto de vista da confissão, eu acredito que o ingrediente que eu mais valorizo, Celeste, mais até do que a questão ritualística, como processar minhas confissões a Deus ou às pessoas, o componente que mais me interessa é o da honestidade, já foi mencionado aqui, o da sinceridade. Às vezes as pessoas se preocupam muito com o arcabouço, com o modelo, com o ritual para a confissão. Devo procurar um padre, um pastor, devo procurar um líder religioso, uma pessoa capacitada para me ouvir. Eu respeito essa preocupação, mas mais do que isso, a validade da confissão e dos resultados dela tem muito mais a ver com a sinceridade do coração. Na Bíblia, por exemplo, há um momento em que o próprio salmista vai dizer, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Então, houve uma preocupação em esconder o pecado, em camuflar o pecado, com consequências danosas para a própria experiência emocional do salmista. Então, eu diria, com relação a rituais, que tipo de ritual de confissão é o mais importante? Eu diria, mais importante do que ritual é a atitude do confessor, é a sinceridade de coração. Essa questão do enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, se a gente olhar e começar a pensar no dia a dia, quando a gente tem uma carga muito pesada, um problema, uma coisa que está nos afligindo o coração, a sensação é essa mesma, parece que você está com peso, parece que você, cara, falta o ânimo, falta a vida, falta impulso e na hora que você pode confessar, que você pode conversar, que você pode compartilhar. Literalmente, há um renovo, né? Parece que a gente tira uma carga de cima da gente, parece que a gente fica mais leve, a alma, o coração se alegra e a gente pode caminhar. E tem mais condição de enfrentar o problema, né? Tem mais condição de enfrentar o problema, né? Quem nunca teve uma experiência, eu tive, quando menino, de espetar o pé com um espinho e precisar de alguém para remover aquele espinho do seu pé e aquele alívio imediato quando você tem alguém que lhe entende, lhe compreende e se dobra para remover aquele espinho, não é verdade? Muitas vezes um pecado, uma falta acumulada no coração funciona como essa espécie de espinho que vai infeccionando a vida da gente, até que alguém, Deus em primeiro lugar, mas às vezes um amigo também, vai nos ajudar a nos livrar daquele espinho infeccionado na alma. No salmo citado de Davi, no caso o salmo 32, tem o salmo 51 também, em que nós observamos em Davi uma postura fundamental quanto à confissão, que é o arrependimento. As pessoas pensam na confissão e no perdão. Vou me confessar e vou ser perdoado, mas se for somente uma mera formalidade, se for de repente um teatro, porque às vezes a pessoa sabe que a outra percebeu o erro dela, fala vou me confessar porque ela já sabe. Então ela só está nas duas etapas, do confessar para o perdão, mas tem que ser arrependimento, confissão e depois o perdão. Um ser humano pode não me perdoar. Confessa uma pessoa, a pessoa, você fez isso mesmo? Não te perdoa, não fala mais comigo. Mas em Deus nós temos a certeza de encontrarmos sempre o perdão. Foi o alívio que Davi encontrou, depois de ter escrito o salmo 32, o salmo 51, de que Deus o perdoava. E aí, isso é uma colocação bacana, porque essa consciência a gente precisa ter. Do tipo assim, no plano humano eu posso confessar, não necessariamente ser perdoado. Tem um ônus, o erro sempre tem um ônus. Mesmo com Deus, Deus nos perdoa, mas não significa que ele não vai nos dar a pena pela falta, pelo pecado cometido. Muitas vezes isso acontece. Há uma justiça pública a ser, em alguns casos, a ser vivenciada por aquele que cometeu o crime. Por exemplo, a gente sabe, por exemplo, alguém comete um crime, efetivamente, e vai a Deus e pede perdão a Deus. Deus o perdoa do pecado, mas há o crime que precisa ser pago, nesse sentido. Então, e nas relações humanas, a gente acaba, pode encontrar pessoas que, ah, não, não, não vou te perdoar. Mas você que, então, está arrependido, você não vai viver mais aquela realidade. Você pode até perder a relação, no sentido do outro. A relação se rompeu por causa da situação. Mas você precisa viver de maneira diferente a partir do desejo de confessar, de chegar para o outro e falar, eu fiz, não deveria ter feito, mas fiz, me perdoa. O outro pode dizer, não, mas eu preciso me comprometer com a mudança, não só pelo perdão recebido. O perdão, nesse sentido, ele vai envolver a remoção da culpa e do pecado, mas não necessariamente a remoção das consequências do ato praticado. Na minha experiência nos Estados Unidos, eu tenho um ministério com detentos no meu estado, e eu visito frequentemente as penitenciárias americanas, e é muito frequente lidar com pessoas que cometeram delitos, foram capturados pela lei, se arrependeram dos seus pecados. Eu tenho alguns casos, assim, de pessoas que se converteram na prisão, mas que agora, perdoados pelo Senhor, ainda estão pagando a sua pena ao sistema. É importante observar essa distinção, porque o perdão não necessita necessariamente isenção das consequências de um pecado perdoado. Foi como um dos ladrões da cruz, né? O Senhor Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas ele teve que morrer e cumprir com a pena dele. A pena dele, ali naquele momento. E assim, quando a gente busca confessar, busca o perdão, é preciso, o que que alegra o coração de Deus? Como é que Deus vai nos ouvir? É preciso a gente especificar aquele pecado? É preciso entrar no detalhe daquele pecado? Como é que a gente coloca isso diante de Deus, de forma que ele efetivamente possa nos ouvir? Bem, eu creio que a gente tem algumas manias que a gente foi adquirindo ao longo da vida religiosa, né? A gente vai para Deus e a gente ora, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, né? Aí a gente ainda acrescenta, por pensamentos, palavras e obras. Isso tudo fica lindo. Mas a gente sabe que quando a gente está falando isso, nem sempre a gente está sendo honesto com aquela situação que, de fato, a gente sabe que a gente vive, ofende a Deus, ofende o próximo e acaba ofendendo a relação entre eu e Deus, nesse sentido. Então, eu creio efetivamente que é melhor evitar essas coisas no atacado e singularizar. Eu creio que a singularização do seu ato, da sua prática é muito importante no conceito de perdão de pecado a Deus. E ao outro, fundamentalmente, você vai chegar... Não, me perdoa por tudo que eu te fiz. Essas coisas muito de encontro, de festa familiar. Não, me perdoa por tudo. Mas o que é tudo? Mas ser específico eu acho que é fundamental. Eu, particularmente, na minha experiência, acho fundamental ser específico. Tem o perigo de, nesse tudo, não acabar não sendo nada, né? Exatamente. Sem falar naquelas confissões interessantes, quando a pessoa vai dizer para o ofendido, se eu te fiz alguma coisa, eu peço que você me perdoe, se eu lhe ofendi, então essa questão do reconhecimento, da especificação do pecado, reconhecimento do que eu pratiquei ou contra Deus ou contra o meu próximo, com sinceridade, com honestidade, eu diria que, vou me repetir aqui, mas eu diria que, ao meu ver, é um ingrediente fundamental da confissão. Eu, particularmente, também considero que isso, né, que quando a gente, quer dizer, aquilo que eu fiz, né, se eu magoei você, aquela palavra dita, aquela situação criada, porque aí você está falando especificamente daquele problema, né, chamando atenção daquele, para aquele problema. E é o que você já tem falado, eu peço perdão, agora tem que corrigir, né? Não adianta eu pedir perdão agora, fica tudo bem, daqui a pouco está eu lá de novo, fazendo a mesma coisa, com o mesmo tipo de comportamento, com o mesmo tipo de atitude, com o mesmo tipo de... Porque sem o verdadeiro arrependimento, a pessoa pode voltar às velhas práticas. Muitas pessoas se arrependem, pedem perdão, passam um tempo e voltam à mesma prática. Se arrependem, pedem perdão, passam um tempo e voltam à mesma prática, né? É porque arrependimento é a palavra que quer dizer, a palavra quer dizer pender para o outro lado. Então, se eu estou caminhando em uma direção, arrependimento é ir para outra direção, é para o outro lado. Metanoia, né? Exatamente. Então, eu não vejo muitas vezes esse arrependimento em muitas práticas que a pessoa quer se aliviar, mas não quer mudar de direção de vida. É meio quase que um conceito de loucura, né? Eu quero fazer as mesmas coisas e obter resultados diferentes. Um palestrante para jovens usou uma expressão interessante, ele para se comunicar com relação ao arrependimento para aquela juventude, né? Ele falou sobre arrependimento, né? Em vez de arrependimento, arrependimento, né? É um arrependimento em que eu minto, não arrependi de fato, foi só um teatro, né? Arrependimento. Isso, arrependimento. Nesse caso, a confissão do pecado, ela deve ser mais do que meramente um exercício verbal. Deve haver uma confissão como uma mudança de vida, como uma transformação de atitude. Por exemplo, eu vi uma história uma vez de um indivíduo que foi participar de um retiro espiritual. Ele era extremamente agressivo, violento com as pessoas, com a própria família. E ele conta que quando ele voltou do retiro espiritual, onde ele resolveu mudar a sua vida e as suas atitudes, e passou por um processo de mudança interior, ele disse que quando chegou em casa, até o seu cachorro percebeu a sua mudança. E ele explicou por quê. Ele disse que chegava em casa todos os dias e o cachorrinho vinha brincar com ele, abalava o rabinho, ele chutava o cachorro. Literalmente chutava o cachorro. Quando ele voltou desse retiro, ele se arrependeu, de fato, de uma série de coisas que ele praticava, o cachorrinho veio na direção dele e ele, então, afagou o bichinho, brincou com o cachorro. Até o cachorro percebeu o meu arrependimento, a minha mudança de vida. Via de regra é isso mesmo, muitas coisas, né, e às vezes, especialmente aquelas de comportamento, quando a gente se arrepende, aí isso é notado, né, isso é notado pelos outros. Talvez esse seja o verdadeiro arrependimento, aquele arrependimento que cura, né, que liberta de fato. Gente, eu já preciso de novo para o intervalo. Vou para o intervalo e eu volto com vocês, começando com a seguinte pergunta. Todo pecado, ele precisa ser confessado para que haja essa libertação? Tem que ser confessado ou ele pode se diluir no tempo, por exemplo? Depois do intervalo. Vamos lá. Hoje a gente está aqui falando sobre confissão, a confissão que liberta, na verdade, com uma pergunta mesmo, né, confissão liberta em que casos, em que situações que ela realmente liberta. E aqui a gente já falou aqui do conceito mais amplo de confissão, eu tenho que confessar uma coisa para vocês hoje. Hoje é um dia muito especial, um dia de muita alegria, muita alegria mesmo, porque hoje, 15 de março, a gente comemora 23 anos de vida no ar da nossa Boas Novas, da nossa missionária Boas Novas, que, como você mesmo tem dito tantas vezes, tem abençoado a sua vida. É tão bom quando a gente recebe a sua mensagem, confirmando que o que a gente faz aqui, não só aqui no Cabeça para Cima, não, a programação da Boas Novas, o quanto ela tem abençoado a sua vida. E hoje é tempo de você também abençoar a Boas Novas, seja um semeador. Você pode ligar agora para 2126300, ou você pode também agora usar o WhatsApp, muito mais fácil, né, um novo mecanismo de comunicação, a gente vai convidar você, mas você pode também convidar aí, tocar para a gente, o WhatsApp dos semeadores é o 21, né, o nosso DDD, 974636422. 974636422. A gente vai colocar aí na nossa tela e dá um toque aí para a gente, vem fazer parte aí do nosso grupo do WhatsApp, vai ser muito mais fácil de nós falarmos no dia a dia. E abençoe a Boas Novas, nós precisamos de você, semeador, precisamos de semeadores para cumprir os nossos desafios que ainda estão aí pela frente. Você quer o nosso sinal digital? Nos ajude? Nos ajude a chegar lá. Hoje a gente está aqui com os nossos queridos convidados, falando de confissão. E a minha pergunta inicial nesse bloco, né, é essa pergunta. Todo pecado, ele tem que ser confessado? Deus exige a confissão para poder perdoar? Eu diria que sim, Celeste. A princípio, todo pecado demanda perdão. Todo pecado precisa ser perdoado, ou necessita ser perdoado pelo Senhor. E eu vejo o perdão como algo intimamente relacionado à confissão. Porque quando eu cometo um pecado, seja diretamente contra Deus, ou contra o meu próximo, eu preciso ser capaz de reconhecer o meu erro. E isso é em si mesmo uma confissão, confessar que eu sou um pecador. Que eu errei o alvo mais uma vez. Seja com relação à minha esposa, ao meu filho, ao meu colega de trabalho, ao meu vizinho. Então, o arrependimento é uma confissão. E sem essa confissão da minha própria fragilidade humana, do meu próprio erro, mais uma vez, eu não terei condição de me reportar ao perdoador, a Deus, com a atitude correta. Então, eu diria sim. Nesse sentido, todo pecado demanda uma confissão. A confissão da minha fragilidade humana, da minha limitação, da minha incapacidade de acertar sempre como eu gostaria. Eu creio que é isso que vai provocar, vai iniciar o processo de perdão na minha vida. Todo pecado deve ser confessado, mas depende de para quem você vai confessar. Todo pecado tem que ser confessado para Deus, para as pessoas nem sempre. Tem aquele texto de Tiago, confessar as vossas culpas uns aos outros. Algumas comunidades cristãs até usam esse texto no sentido de que se a pessoa pecou, ela tem que se colocar diante da igreja e falar para toda a congregação daquele pecado grave que ela cometeu. O que gera até um certo mal-estar para aquela pessoa prolongado. Porque durante muito tempo as pessoas vão lembrar daquela falha que ela cometeu. E tem aquelas pessoas que têm um sentimento de culpa muito forte, usando a linguagem psicanalítica, um superego muito forte, e elas se sentem culpadas o tempo todo de tudo que fazem. Então, a gente entende que existem os pensamentos. Por pensamentos, palavras e atitudes. Nós pecamos também naquilo que nós pensamos. É claro, vem um pensamento ruim nas nossas mentes, uma tentação. Se a gente teve aquela tentação e deixou ela de lado, a gente não peca. Mas se tivemos a tentação e nutrimos aquele pensamento, ali nós estamos pecando no nutrir aquele pensamento. Então, algumas pessoas, às vezes, têm certas sensações de inveja, por exemplo, com relação às outras. Elas vão lá e dizem, poxa, pequei contra você, meu irmão, senti inveja de você. Pequei contra você, senti raiva. Pequei contra você, tive vontade de bater em você. Então, não necessariamente é necessário que isso aconteça. Às vezes, a pessoa tem uma inveja com relação à outra que ela pode tratar diretamente com Deus. Porque, materialmente falando, ela não afetou aquela outra pessoa. Eu acho que ela tem que confessar quando há um cenário em que a outra pessoa foi afetada por ela e nem tem consciência disso. Deixa eu aproveitar, existe inveja santa? Não. Inveja é inveja. Não, a inveja é santa. A inveja é santa. Geralmente, isso é atribuído a alguma coisa que você admira. Eu acho que a inveja santa seria um sinônimo de admiração. 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 Mal, mal. Não, mal. Não, mal. Exatamente. Porque a inveja é tão dolorosa que fez com que a Azaf quase parasse na sua trajetória sacerdotal. O Salmo 73 é uma confissão disso, de que ele estava, por causa da inveja que ele tinha dos ímpios, ele olhou e ele foi quase que antolhado e obrigado a enxergar a vida de uma maneira muito, muito simplista demais. Ele olha para a vida dos ímpios e ele vai fazendo o comentário de que parece que está tudo certo demais, quando na verdade a gente sabe que não é assim. Mas aquela condição dele de inveja das coisas positivas que aconteciam ou que ele pensava acontecer com os outros era completamente danosa, tanto que ele diz depois, no próprio verso, algo muito curioso porque ele era alguém afeito a estar no ambiente do templo, né? Ele estava, esse era o trabalho dele, né? Ele estava sempre constantemente no templo, no santuário, mas a cura dele se dá exatamente quando ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus. Mas é diferente o entrar naquele momento. Não era só da prática religiosa, tinha a ver com um encontro mais definitivo, mais poderoso com Deus e com a sua realidade de vida. Então, inveja ou pecado como orgulho que muitas vezes vem tão disfarçado, o orgulho muitas vezes tão disfarçado de simplicidade, aquela coisa que a gente disfarça o orgulho tão bem como aquela coisa, olha como é que eu sou simples, olha como é que eu sou tão bonzinho, como eu sou tão caridosinho, né? Aquela coisa assim, tãoinho, eu sou tãoinho. E muitas vezes o que disfarça ali um grande orgulho. Eu acho que a gente precisa aprender definitivamente que a gente precisa dar nome para as coisas. E a gente precisa tratar seriamente com algumas coisas na nossa vida para que a gente se livre delas, porque elas estão impedindo efetivamente que a gente viva aquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente vive numa sociedade que, paulatinamente, cada vez mais frequentemente, vai desenvolvendo uma alergia ao conceito de pecado. A palavra pecado hoje é uma palavra bastante carregada de significados, esvaziada da verdadeira essência dela. E por falta de saber lidar adequadamente com o pecado, a gente acaba não sabendo lidar com a confissão do pecado. E aí acontecem essas questões que o Bruno levantou aqui, de muitas vezes o indivíduo procurar até confessar o seu pecado publicamente, até na ambiência da sua congregação, fazer disso um ato público, que às vezes, ao invés de trazer saúde para o confessor e para a comunidade, pode trazer adoecimentos para as pessoas. Então, eu diria, todo pecado deve ser confessado? Sim, a Deus em primeiro lugar. Agora, os desdobramentos disso, no relacionamento humano, deve ser trabalhado com muito cuidado. Há sempre o momento certo, a situação certa e, fundamentalmente, a pessoa certa. Tem uma questão que foi colocada aqui e eu não posso deixar de colocá-la para vocês. A gente está falando de confissão, a gente está falando de perdão, a gente está falando de colocar diante de Deus as nossas faltas e os nossos pecados, mas se Cristo já pagou o preço por nossos pecados, por que nós precisamos confessá-los? Na verdade, o Cristo pagou o preço pelo pecado e isso aí são definições teológicas de bastante profundidade. Ele pagou o preço pelos pecados, mas na nossa, pelo menos na minha convicção teológica, a resposta humana a isso é o reconhecimento. Então, quando eu reconheço que sou pecador, é que, de fato, a dívida acaba sendo paga. Porque se fosse o pagamento da dívida de todos, de uma maneira geral, nós não teríamos nenhum tipo de punição, nem entenderíamos a questão do castigo. As consequências de quem, então, não recebe o perdão proposto por Deus em Cristo Jesus. Então, a questão da visão teológica, nesse sentido, que eu abraço, entende que há uma resposta humana que precisa ser evidenciada a partir da mudança, do arrependimento, da transformação e toda essa prática que vai, então, fazer com que eu tenha os meus, as minhas dívidas pagas e aquilo que está escrito na Bíblia. O escrito de dívida que estava contra mim, cravado na cruz. Eu preciso entender o que significa aquele pagamento da cruz no meu lugar. O Cristo foi para o meu lugar, Ele pagou o meu lugar. Eu preciso, então, só quando eu reconheço o Cristo nesse sentido, é que a minha conta foi paga. De fato, o Senhor, na sua morte, ofereceu perdão incondicional e absoluto para todo aquele que reconhece essa oferta e se arrepende dos seus pecados e assim se apropria dessa oferta. Eu sempre gosto de comparar com a experiência do indivíduo que recebeu uma herança do seu pai, do seu avô, mas que nunca se apropriou dessa herança. É um direito que lhe foi conferido, mas, ao mesmo tempo, ele tem liberdade para se apropriar desse direito ou não. Então, Cristo, ao morrer na cruz, disponibiliza o perdão a todos e de todos os pecados. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar. É importante que os milhões de telespectadores da Boas Novas entendam isso. É possível que alguém, a essa altura, esteja pensando, mas será que até para o meu pecado, até para o que eu já fiz de errado na vida, o Senhor pode oferecer perdão? Sim, incondicionalmente. Mas é necessário que nós tomemos posse, nos apropriamos pelo arrependimento e pela fé dessa oferta no sangue de Jesus derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. Amém, amém. Faço minhas as palavras dos colegas, né? Na minha igreja, por exemplo, é uma igreja tradicional. Nós temos aquele momento que algumas igrejas tradicionais ainda mantêm no Brasil, que é a contrição, que você pede perdão pelos seus pecados. Algumas pessoas até perguntam, por que pedir perdão se Cristo não me perdoou? Ou será que Deus não viu o que eu fiz? Por que me confessar, né? Mas é isso que acontece. Você, naquele momento, está tomando consciência de que você é pecador, de que você precisa de Deus e reafirmando que Cristo é quem lhe garante o perdão dos seus pecados. É, vocês estão falando e me ocorre, assim, uma figura na cabeça que é assim, né? Quando Jesus foi ali na cruz e ele morreu naquela cruz, morreu por todos nós, levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, ele nos deixou uma carta de crédito aí, completamente disponível, né? Completamente disponível. E está lá. Mas é a tal coisa, tem que ter um movimento nosso, né? Uma resposta. Uma resposta para usufruir desse crédito, para usufruir desse recurso que está lá. E para usufruir desse recurso, basta que eu chegue e que eu confesse, né? Que eu confesse os meus pecados e que eu aceite esse sacrifício, né? Remidor, ali na cruz do Calvário, né? Ele está lá disponível. Mas tem que ter um movimento nosso, tem que ter, né? Não pode ser... Depende de nós, depende de nós aceitar. Isso é tão maravilhoso porque esse Jesus que nos respeita, né? Que nos dá a opção. Ele pagou, foi na cruz, morreu na cruz por nós, mas a gente pode não aceitar nada disso do que ele fez, né? Criatura, nós fomos criados com liberdade para escolher. É isso aí. Celeste, esse é talvez um dos maiores dramas da experiência humana, acreditar que de fato nossos pecados possam ser absolutamente perdoados. Há um escritor muito famoso em um dos seus livros, ele chega a dizer que o maior pecado, ele classifica como o maior de todos os pecados, embora pecado não possa ser classificado, possa ser gradado, intensidade, mas ele chega a dizer que, sem entender, o maior de todos os pecados é não ser capaz de acreditar no amor de Deus. É isso aí. Acreditar que Deus pode perdoar. É isso aí, é isso aí, o maior pecado é não acreditar no amor de Deus. Pelo menos é assim, isso nos... Isso é o que nos derruba, né? Isso é o que nos derruba. Gente, eu tenho que ir para o intervalo, já estourei meu tempo, vamos para o intervalo, a gente volta já. Isso aí, gente, ó, o tempo acabou, não tenho mais tempo para conversar com ninguém, a gente vai estourando, né? Falando isso aí, a conversa fica tão boa que não dá para cortar o assunto. Muito, muito bom conversar com vocês, pastores queridos, muitíssimo obrigada pela presença, pela participação, aqui no Cabeça para Cima de hoje. E quando a gente não tem jeito, a gente vai falando, vai falando de confissão e acaba falando do amor de Deus, né? Do amor de Jesus que nos amou de tal maneira que deu o seu filho para morrer por nós. E é por isso que quando a gente confessa os nossos pecados, ai, parece que a gente fica livre, né? Que a gente realmente se liberta. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Pastor Bruno, sua despedida final, sua despedida aí. Bruno, rapidamente, né? Tem uma obra clássica na história da literatura que é Confissões de Santo Agostinho, que ele se confessa como sendo pecador, mas também se vê como alvo da misericórdia de Deus, né? Nós somos pecadores, mas a misericórdia de Deus faz com que, ao confessarmos as nossas culpas, ele derrame graça, misericórdia, amor, paz e perdão sobre as nossas vidas. Isso deixa a gente leve. É maravilhoso. Deixa a gente leve. Pastor Sérgio. Eu quero sugerir, Celeste, aos espectadores da Boas Novas, que nesse dia confessem não somente seus pecados, mas que ousem confessar também a bondade de Deus. Confesse o amor de Deus por você, confesse a exuberância da vida que você recebeu gratuitamente do Criador, confesse o prazer de estar vivo, o prazer de ser amado pelo Pai. Tudo bem, confesse pecados sim, mas confesse o perdoador. Amém. Confesse a graça. Amém. Isso aí, muito bom, muito bom. Pastor César. É, eu queria só convidar os nossos amigos e a mim mesmo a sair de trás da moita, não é? Porque muitas vezes a gente está escondido atrás da moita pensando que Deus não sabe onde está. E pela misericórdia, ele chega no jardim chamando, onde você está, o Deus onisciente que sabe tudo, se apequena para que a gente se manifeste. E convidar os nossos queridos a sair mesmo de trás desta moita existencial, desta planta, sair e dizer a verdade, nós pecamos. Eu acho que isso é importante para viver a vida de maneira plena e objetiva. E aí sim, a gente poder não mais perguntar, mas afirmar que a confissão liberta. Não é mesmo? Obrigadíssima mais uma vez pela presença de vocês. Obrigada a você que participou conosco. Parabéns para você, semeador de boas novas. Hoje é nosso aniversário. 23 anos transmitindo Jesus. Obrigadíssima pela sua companhia. Fica na paz de Cristo e também com o Exodos e a Udá, que canta para a gente no Cabeça para Cima de hoje. Paz! Peça! Peça! Amém. Nazário está morto Sabendo a situação Chorar a queixou Chore a sua morte E foram consolar Marta e Maria Acerca de seu irmão Seu irmão há de ressuscitar Se crer e esperar E disse-lhe Jesus Sua ressurreição